Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Hora de conversar com o Felipe Killing. A coisa andou, hein? A União Europeia concordou em abrir negociações para a Ucrânia entrar no bloco. Quais seriam as consequências e o trâmite para que isso ocorresse, Killing? Bom dia para você. Bom dia, Meghali, Sheila e a todos que nos acompanham. É mais um assino político, viu? Existe um longo processo ainda pela frente, só para a gente relembrar. Ano passado, a Ucrânia foi considerada uma possível candidata a entrar na União Europeia. E aí o bloco europeu deu uma série de medidas que a Ucrânia precisava adotar. Medidas para combater corrupção, proteger minorias e os direitos humanos, reforma no judiciário, enfim. E a União Europeia entendeu que a Ucrânia conseguiu importantes avanços. E agora dá um outro passo nesse longo processo, que é iniciar as negociações. A Hungria estava fazendo o jogo duro, disse que não concordava. A Hungria é aliada da Rússia, mas o premier Viktor Orbán disse que a Ucrânia não atingiu esses pré-requisitos ainda e que, por isso, não apoiaria. Mas ele preferiu se abster. Houve, claro, uma pressão política por parte dos grandes da União Europeia, sobretudo a França e a Alemanha, mas houve esse asseno político, que é pelo menos um asseno político. Mas não quer dizer que a Ucrânia está perto de entrar no bloco europeu. Vai demorar. Demorar muito se isso acontecer. E houve uma outra negociação. O possível envio de 50 bilhões de euros ao governo de Kiev, que precisa de recursos para continuar a guerra com a Rússia. E aí a Hungria disse que não. Barrou esse pacote, falou que não aprovo. E muitas decisões dentro do bloco europeu precisam ser unânimes. Mas isso não quer dizer que a grana não será enviada ao governo de Kiev. Existem outros mecanismos. Cada país pode fazer acordos individuais. Mas a intenção da União Europeia era dar uma resposta em bloco, para mostrar principalmente ao Vladimir Putin que existe um apoio total do bloco europeu ao governo de Kiev. Então, resumindo essas duas decisões, houve um asseno político, mas a Ucrânia está longe ainda, muito longe de entrar na União Europeia. Houve a rejeição por parte da Ucrânia de enviar essa ajuda financeira à Ucrânia. Mas existem formas de contornar essa decisão e esse dinheiro chegar ao presidente Vladimir Zelensky. Mas isso acontece horas depois de um evento super tradicional na Rússia, em que Vladimir Putin responde a perguntas de jornalistas e também do público. Foram quatro horas de um evento transmitido pela TV e o Putin disse a paz só virá quando a Rússia atingir os seus objetivos, que é desmilitarizar a Ucrânia e a neutralidade do inimigo. A neutralidade significa o quê? Não entrar na OTAN, Aliança Militar do Atlântico Norte, e não entrar na União Europeia. Disse ainda que são 617 mil soldados russos lutando em território ucraniano. Não falou sobre baixas, mas a gente relembra, o que a gente falou essa semana, os Estados Unidos divulgaram o documento afirmando que 315 mil soldados russos morreram ou ficaram feridos durante a guerra. Ou seja, existe ainda muita coisa de ambos os lados nessa guerra que é bastante complexa. Kili, vamos passar para o nosso segundo assunto aqui, que são sempre imagens que a gente vê daqueles botes, e botes pequenininhos, quando você vê a imensidão do oceano, do mar, com imigrantes tentando a sorte em algum outro lugar, tentando a sobrevivência em algum outro lugar, tentando a vida em outro lugar, e para isso assumindo um risco tremendo de ficar pelo caminho. Mais uma tragédia no canal da Mancha, nessa madrugada aqui, um bote com 66 pessoas, imigrantes, estavam a bordo ali, afundou, o que se tem até aqui é de pelo menos uma morte até o momento, que ele nos atualize, por favor. Mais uma tragédia, uma morte até agora, uma outra pessoa está em estado grave, os outros ocupantes foram resgatados, levados a hospitais em Calais, na França, foi durante a última madrugada, por volta da uma da manhã. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, está vendo que eu estou de gorro, estou com um casaco pesado, luva, agora a temperatura está em 8 graus, durante a última madrugada, 5 graus. Então você imagina o desespero dessas pessoas entrarem de madrugada, no mar, durante uma época bastante fria do ano, por aqui, para tentar chegar ao Reino Unido. Então o desespero é realmente muito grande. Em agosto desse ano, sete pessoas morreram também nessa travessia. Em novembro do ano passado, 27 pessoas morreram. O Canal da Mancha é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. São barcos, de fato, bem pequenos, são botes infláveis, e eles vão transitando em meio a uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, que você tem cerca de 700 cargueiros por dia, passando por ali, e 200 ferres. É um rebote grande, que carrega carros e cargas, pessoas também. Então é uma travessia muito perigosa. Então, olha só o desespero dessas pessoas. Só que existem gangues que se aproveitam do desespero alheio. Essa travessia varia, mas custa, em média, entre 2 a 3 mil euros por pessoa. São famílias que vendem tudo no seu país de origem, juntam dinheiro, e pagam para esses estalacicantes de pessoas para fazer essa travessia. E existe também a questão política. O governo do Reino Unido está tentando, de qualquer forma, diminuir esse número de imigrantes que cruzam o Canal da Mancha. Esse ano já são quase 30 mil. Ano passado, 45 mil. Tem uma questão política muito grande, mas muitas vezes a gente esquece da vida dessas pessoas. É só se colocar no lugar delas. Imagina, a uma da manhã, você entrar num bote inflável, com 5 graus, e tentar a sorte, numa escuridão, em meio ao oceano, o desespero dessa gente. Assistam, bom, já recomendei aqui o livro A Vida de Rakim mais de uma vez, é uma trilogia que na segunda parte ele faz essa travessia aí do mar Mediterrâneo, é de cortar o coração, é um negócio que eu não consegui ler de uma vez só, de verdade, porque não conseguia, não conseguia, aquilo era demais para mim. Um filme que está no Netflix também retrata bem esse drama, que é As Nadadoras, que conta a história real de duas irmãs que fogem da Síria, duas jovens, descoladíssimas, uma turma bacana, duas meninas super legais, elas e o primo, fogem da Síria, largam a família, largam tudo, porque não tem alternativa, porque é aquilo ou a morte. De um lado, um governo assassino, de outro lado, o Estado Islâmico, o país sendo cada vez mais destruído, dizimado, aquilo se torna um lugar insalubre, em que não há emprego e nenhuma possibilidade de futuro no horizonte e aqueles jovens resolvem, enfim, embarcar, literalmente embarcar nessa aventura para chegar até a Europa. O sonho delas é disputar, elas são nadadoras, o sonho delas é disputar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e aí mais eu não conto. Mas é triste que o lindo mar Mediterrâneo, que você conhece muito melhor que a gente, tenha se tornado, talvez, o maior cemitério do planeta, com corpos sendo depositados no fundo do mar o tempo todo, diariamente, noturnamente e para total descaso, para total descaso de boa parte da Europa. Aliás, o livro do Hakim, do Fabián Thumé, nasceu quando ele percebeu que ele estava lendo uma notícia ali de um avião que havia caído na França, 70 pessoas mortas, obviamente um desastre, mas aquilo ganhou cinco páginas de cobertura e o dado que havia sido divulgado no mesmo dia de que 500 pessoas haviam morrido no mar Mediterrâneo tentando fazer essa travessia em apenas um mês, ganhou uma nota de rodapé no jornal. E aí que ele quis saber mais sobre o assunto. É tudo muito triste. O Quilin, hoje estamos com o tempo até bem organizadinho, então não vamos estragar tudo agora. O Quilin, bom trabalho para você. Até segunda. Eu acho que sempre é tempo de estragar tudo. Dá tempo de estragar tudo? Sempre dá. Você tem perguntas para fazer? Não. Até aqui. Valeu.